Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um Desconstruindo, né? Lives diárias onde eu faço pra que eu consiga conversar com a minha audiência e responder perguntas delas, né? Perguntas principalmente sobre adestramento. Enquanto eu vou falando com vocês, eu tô colocando a minha hashtag, a minha hashtag não, tá? Rafa, o link da minha bio aqui pra que vocês entrem aí e se cadastrem, tá bom? Ele vai ficar fixado aqui na nossa conversa e a partir de agora vocês estão no Desconstruindo. A live é onde eu abro pra desconstruir o adestramento, mostrar pra você aí que quer ser adestrador, que quer mudar de vida, que quer sair do seu trabalho, que você não aguenta mais acordar às 8 horas da manhã, bater ponto, depois pegar o ônibus lotado e aí voltar pra casa e aquele saco todo e viver de adestramento. Tô mostrando nessas lives que dá certo, que você pode fazer isso e que você pode viver bem de adestramento, do mesmo jeito que eu vivo, beleza? Faço o que eu gosto todos os dias, tô em volta de gente que gosta do que eu gosto, tô em volta de os melhores, né? O que que é quando eu falo os melhores? Vem aqui, cabeção. Vem aqui. Vem aqui, sobe aqui. Aqui, ó. Ó lá. Ó lá. Vem aqui. Vem volta deles. Eles são os melhores. Muito melhor ficar com eles, tá? Então, gente, vamos lá. Eu sempre começo a nossa live discutindo e falando sobre algumas das perguntas que eu fiz, né? E vocês, na verdade, a caixinha de perguntas que eu deixei pra vocês e vocês responderam, me fazendo uma pergunta. E eu sempre começo a live desconstruindo essa pergunta e aí depois eu abro aqui pra gente bater um papo, eu e alguém aí, sobre adestramento, sobre adestrador, sobre como melhorar na profissão, né? Se você já é, se você não é, o que que você pode fazer, tá? E uma das perguntas que rolou foi a seguinte. Rafa, sem ter feito o manual do Cão Ideal, eu posso ser adestrador? Eu posso começar? Tá, vamos lá. O ideal, na verdade, o ideal não. Muitas pessoas que eu conheço, que são alunos do manual do Cão Ideal, eles começaram a trabalhar com adestramento depois de ter feito o manual do Cão Ideal. Eles não sabiam nada de adestramento, não tinham a mínima noção. Eles entraram pro manual do Cão Ideal como donos e viram uma janela de oportunidades se abrindo na vida delas, né? Muitos alunos que eu tenho dentro do manual do Cão Ideal. O que é o manual do Cão Ideal? Pra quem não sabe. O manual do Cão Ideal é o meu programa de aulas, com passo a passo detalhado, pra além de resolver problemas dos cães, ensinar você a prevenir os problemas. E aí, as pessoas que entraram pro manual do Cão Ideal, mais de mil... Putz, em exatos alunos do manual do Cão Ideal já são mais de 1.200. Mais de 1.200 e não sei quanto. E aí tem os outros programas de aulas que a gente tem mais uns 450, tá bom? Estamos batendo aí quase 1.700 alunos, tá? Ao total, juntando todos os programas de aulas. Mas o manual do Cão Ideal, ele é isso. Ele é um programa de aulas, com passo a passo detalhado, pra que pessoas comuns consigam resultados extraordinários com os seus cães, né? Que resultados esses? Resolver problemas que eles vêm passando e prevenir outros problemas. Muitos dos meus alunos do manual do Cão Ideal, eles entram pro manual do Cão Ideal com o pensamento do seguinte. Eu tenho um problema. E sempre quem fala que tem um problema, tem muito mais de um. E logo nas primeiras aulas, ele vai falar Nossa Senhora, cara, eu tenho vários problemas. Nossa, achava que eu tinha um só, eu tenho vários problemas. E essa pessoa entra e ela vai estudando, ela vai entendendo e ela vai pegando as manhas do negócio. E no que ela vai pegando as manhas, os mais espertos falam Opa, tem uma janela de oportunidade aqui pra mim. O que é uma janela de oportunidade? O cara entrou, resolveu os problemas do cachorro dele. Geralmente, com as mídias sociais, vai postando, tal, não sei o quê. Aí o vizinho do lado, que sabe que você tem um cachorro problemático que causava, fala assim Cara, o que você fez que resolveu o problema? Ah, então, eu entrei num curso, tal, e eu fui fazendo, tal, e eu cheguei nesse resultado. Aí esse vizinho falou assim Pô, tô com um problema XYZ, consegue me ajudar? Aí você vai e dá uma diquinha pra ele. Uma simples dica. Você já aguça esse seu vizinho, seu amigo, seu parente que você tem um conhecimento que ele não tem. Que você pode ajudar ele de uma forma que você... que ele não consegue, que ele precisa de você. E aí as pessoas começam a entender que Opa, eu posso trabalhar com isso. Eu posso ter isso. Isso falando de alunos do Manual do Cão Ideal. Mas também existe uma outra galera que é o seguinte As pessoas não são alunos do Manual do Cão Ideal mas elas têm que ter pelo menos um curso que seja básico. Então, a pergunta que foi feita Eu consigo trabalhar com um adestramento sem ter passado pelo Manual do Cão Ideal? Você consegue. O único problema é o seguinte Você não vai ter experiência nenhuma. Então, fica meio que impossível. Consegue, consegue. Não tem problema nenhum. Você pode falar Eu sou adestrador e não sabe nada. Até porque a gente não tem um órgão que fiscalize isso uma lei que fiscalize quem pode e quem não pode. Então, consegue. Só que Como é que você vai vender um produto um serviço que você não consegue entregar? É tipo eu virar aqui pra vocês e falar assim Gente, vamos lá Eu vou começar a vender marmita, beleza? Quem quer? Aí todo mundo levanta a mão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Cara, eu não vou conseguir entregar Eu não faço esse produto Eu não sei fazer o feijão Óbvio, eu tenho o Eu sei o básico O feijão tem que botar na panela de pressão E a panela de pressão é bum Mas cara, eu não sei fazer um tempero Eu não sei fazer isso Eu não sei fazer aquilo Eu não sei onde compro as coisas Eu não sei nada Então, dá pra começar? Dá pra começar a vender comida? Dá, dá pra começar a vender comida Mas eu preciso ter uma instrução De quanto, de como, tá? Então, a pergunta basicamente é Eu posso, eu consigo começar sem ter feito o manual do cão ideal? Consegue Só que aí eu devolvo a pergunta do seguinte Você tem culhão pra começar Sem saber nada? Essa é a minha pergunta que fica, né? Pra quem fez a pergunta de Ah, eu consigo começar Então, a minha pergunta que fica de rebatida é Você tem culhão pra começar sem saber nada? Tipo, sem saber zero? Sem saber zero? Tipo, eu não sei Eu sei zero de adestramento, zero E eu vou começar? Cara, se você tem culhão Acredito que você pode ter muito resultado aí na sua vida Só que, lembrando Você vai chegar no primeiro caso E aí você vai estacionar Por duas coisas Você vai chegar no primeiro caso E o cara vai falar Eu quero XYZ Aí você vai falar Você vai estacionar por duas coisas Uma, você vai ter que estudar Correr atrás De aprender pra resolver aquele caso E duas Ou então você vai tentar fazer qualquer coisa Que você acha Não vai dar certo Você vai perder o seu cliente Você vai perder o seu primeiro potencial Divulgador, né? Do seu trabalho Você já vai perder Logo de cara Então Resumindo Dá, dá Se você fizer Você é maluco Real, você é maluco Não existe isso Tá? E Então Qual que é a Qual que é a minha Indicação O adestramento O adestramento, gente O adestramento Ele tem um leque gigantesco E o ideal É que você Entenda esse leque gigantesco E escolha Em qual parte do leque Você vai querer trabalhar Tá? E aí você Estude Treine Treine Pesquise Aplique Nos seus cães Pra você Ter experiência Pra passar pra outras pessoas Então Como eu falei Bastante Na live de ontem O primeiro Pessoa que tem que se transformar Com o adestramento E no adestramento É você Com o seu cachorro Você se transformou No adestramento Com o seu cachorro Aí você pode evoluir Se você não conseguiu Ainda se transformar Com o adestramento Nem com o seu cachorro Como é que você vai evoluir Tá? E pra você Se transformar Com o seu cachorro Você precisa de conteúdo Você precisa de estudos Não adianta você ficar Pegando diquinha aqui Diquinha acolá Ninguém vive de dica Existe uma coisa Que eu falo bastante Que é o seguinte Vocês já foram na feira E geralmente É E geralmente na feira O que acaba acontecendo? Você passa na barraca O cara fala Oh tem aqui Come esse Puta Eu sempre caio nessa Come esse pedaço de manga aqui Aí o cara Tum Deu uma manga Você fala Nossa senhora Essa manga tá uma delícia Aí daqui a pouco Ô os caras Ô alemão Vê esse kiwi aqui Cara E eu Tum Kiwi Kiwi tá derretendo Alemão você gosta de pêssego? Gosto Come um pedacinho Cara O que ele tá fazendo? Ele tá me dando diquinha Diquinha Pega uma diquinha aí Pega uma diquinha aí Daqui a pouco você fala Mano Me dá um quilo desse negócio Me dá quatro desse Me dá cinco desse Ninguém vive de dica Ninguém vive de dica Tá? Chega um certo ponto Que a dica Ela te trava Tá? Se eu for na O que eu tô querendo dizer Fazendo essa analogia Com a feira É o seguinte Se eu for na feira E ficar comendo Restinho Ou tequinho Eu vou voltar pra casa Com fome Eu nunca vou matar Minha fome E eu vou ter que morar Na feira Então é isso que eu falo Dentro do profissão adestrador Que é o novo programa de aulas Que a gente tá sendo construído aqui Então eu tô aquecendo vocês E logo logo vocês vão receber Uma oportunidade pra entrar Pro profissão adestrador E o profissão adestrador Ele é um programa de aulas Que ele vai além Do só ter o conteúdo Sobre técnicas de adestramento Então ele vai ter as técnicas De adestramento Mas ele vai ter as técnicas De encher agenda Lotar agenda Que é o principal Que as pessoas mais sofrem Existem adestradores Fantásticos Caras Caras mágicos Mágicos Caras que fazem mágicas Real Mas os caras não conseguem Cultivar seus clientes Então Lotar agenda E aumentar faturamento Uma coisa é diferente da outra Então Dentro do profissão adestrador Eu consegui agregar Essas duas coisas Que é um programa de aulas Que vai acontecer No lançamento do dia 22 Até o dia 25 E eu não tenho nada de errado Em falar com isso Não é surpresa Só tô antecipando pra vocês Tá bom? E dentro lá Vai ter todo o conteúdo Eu vou ver algumas perguntas Que fizeram aqui E Yuri Se você estiver aí A gente tinha A gente tinha combinado ontem Não, não é o Yuri Caralho Opa, desculpa Falei um palavrão aqui É o O Igor Igor Ontem a gente tinha falado Se você estiver aí Cara Manda uma solicitação aí Pra gente Pra eu abrir E liberar aqui pra você A Jack falou comigo Falou aqui comigo Rafa, isso é fato Como falamos ontem O MCI é a base Pra qualquer um Que quer lidar com cães Exatamente Ó, eu digo mais É É uma base Tão sólida E por que eu falo Que é tão sólida? Porque Já foram Mais de Mil e duzentos E caralhada Alunos Que receberam Esse conteúdo Aplicaram E tiveram resultados Por isso que é uma base sólida Então Eu não tô trazendo uma coisa Que é uma coisa Tipo assim Cara, é uma novidade Não, não é uma novidade O meu A minha técnica Minha técnica É foda falar Minha técnica Eu desenvolvi um método Mas é basicamente É o meu método O que que eu fiz Peguei o que eu acho Interessante desse cara O que eu acho bom Desse cara O que eu acho bom Desse outro expert Desse cara da gringa Dessa outra gringa Desse gringo aqui Desse cara aqui do Brasil Que eu acho foda Juntei tudo E falei Cara, pronto Temos o manual do cão ideal Então Eu peguei As melhores técnicas A forma como eu apliquei Como eu aplico Nos meus cães Tá Então usei isso Os meus cães Pra ser O meu primeiro espelho Apliquei primeiro Presencialmente Dá certo Dá certo Presencialmente dá certo Mais de mil atendimentos Vamos aplicar no online Vamos Apliquei online Deu certo Deu certo Três anos Vivendo de manual do cão ideal Tá dando certo Tá dando certo Vocês estão vendo aí Não preciso falar nada Vocês vêm Dá certo Todos Eu Cara Posso falar uma grande coisa Que eu não sei Mas eu não Conhe Não vou falar isso Tá Mas eu posto Resultados Dos meus alunos Todos os dias Quem me acompanha no Instagram Vê isso aí Todo dia Tem resultado de aluno meu Ah mas tem aluno Que tem dois resultados O cara tinha dois problemas Ele tem dois resultados Não é resultado Ah tem aluno Que se o aluno tiver Dez resultados Ele tinha dez problemas Ele tem dez resultados Resultados são resultados Dois mais dois é quatro É um resultado Quatro mais quatro são oito É outro resultado Resultados são resultados E eu posto aqui Todos os dias E digo mais Não é uma vez não Por dia São duas vezes por dia Se você me segue Você vê aí 11h59 da manhã E 11h59 da noite Resultados em vídeo De manhã Não De manhã De manhã é em texto E de noite é em vídeo Tá Vamos lá aqui Gabi O bom do MCI É que Além das aulas Você aprende com os vídeos Dos alunos Ser um conteúdo Em dobro Exatamente E dentro do Professor Adestradores Vai ter isso também Só que dentro do Professor Adestradores Vai ter uma coisa Mais legal ainda A gente tem uma Uma A gente vai ter uma Comunidade Só pra adestradores Onde adestradores Vão trocar as suas Experiências Tá E ajudar um O outro Colocar cliente lá Putz Tem um cliente Não sei da onde Alguém pode atender Então A gente vai ter essa comunidade Só de adestradores No Facebook E a comunidade Que a Gabi tá falando Que é a comunidade Onde os alunos Postam Os seus problemas Fazem vídeos E aí a gente Pra quem tá começando Eu acho que é muito legal E muito E vai ter uma boa prática Porque vai conseguir Ajudar Aquela pessoa Naquele caso Respondendo Então vai ser muito legal isso Tá Pro Professor Adestrador Show de bola Boa O Igor tá aqui Mano Vou te chamar aí Beleza Já chamei aí Fala aí Fala aí Irmãozinho Beleza E aí Beleza Tranquilo Rafa Seja muito bem-vindo Aqui Desconstruindo Fala aí Quem é você Eu já te conheço Essa galera Não te conhece Então vou contar um pouco de mim Como eu conheci o Rafa Então Me chamo Igor Trabalho Há algum tempo Com cachorro Na verdade Sou recreacionista Trabalho em creche Conheci o Rafa Em uma das melhores Que eu já trabalhei Em uma das que eu Ganhei muito conhecimento Inclusive Porque o Rafa Fazia visitas lá E meu Dava muitas dicas Muitas mesmo E quando eu vi o Rafa Eu falei Velho Eu preciso ser igual a esse cara Mano Preciso aprender E fundo no cachorro E desde então Aí Me apaixonei cada vez mais Quando Muitas As situações que eu passei Não ajudava eu a Ingressar só nessa De atendimento Até que De um tempo pra cá Tô conseguindo Tô trabalhando em uma creche Atualmente Mas Devido a pandemia aí Tô afastado E nesse momento Foi onde eu consegui Realmente Falar Meu Vou pra cima É agora Tô Casado Agora com a minha família Super tranquilo E vou pra cima Porque antes Não permitia Por contas De eu morar Em um lugar Que não era muito bom Morava com a minha mãe E fui pra cima Rafa Tô conseguindo Alguns clientes Tenho alguns Alguns cursos Já E a minha vontade Eu tenho uma vontade Muito grande Em fazer um curso Com você Eu já tenho um conhecimento De cachorro Tivemos Algumas oportunidades Eu assisti Algumas palestras Com você E o Jorge E o que eu quero Cara bebeu da fonte Cara bebeu da fonte Esses dois São demais A minha vontade Também é muito Fazer alguns cursos Inclusive Ele postou Um curso aí Que vamos ver Se ele vai fazer Eu me inscrevi Vamos ver Logo vai sair Isso daí A gente tem parceria Junto Quem for meu aluno Tem esquema aí Também Fica tranquilo Aí sim E aí Tô começando E um dos Assim Rafa Eu já tinha feito Uma página Há muito tempo atrás Só que eu não conseguia Administrar ela Cara Falei Meu O que que acontece Como tem alguns Adestradores Que tem milhares E tem serviço E eu não E tipo O tempo não Ajudava realmente Porque a maior parte Do tempo Cara Você sabe como que é Um recreacionista É o tempo inteiro Na creche Tá ligado Quando eu saia da creche Rafa Eu saia acabado E falava Meu Não dá pra mim Fazer um atendimento Porque diversas vezes Já tentei Só que meu Acabava comigo É uma coisa Que eu gosto muito Nessa quarentena Eu consegui Vim meu Esse é o caminho Tô indo pra cima Só que eu preciso De uma ajuda Pra tipo Saber como Ganhar cliente Como Expandir mais Minha página É sobre isso Boa Primeiro Defini Onde você vai trabalhar Cara Se você vai trabalhar No Instagram No Facebook E encontrar Qual é o seu Público Principal Vamos lá Só pra você entender O meu público Principal Hoje São Mulheres De 25 A 40 anos Então O meu público Principal São mulheres De 25 A 40 anos E aí Das mulheres De 25 A 40 anos São aquelas Que querem Fazer adestramento Elas Nas suas Casas Tá Mas como que eu cheguei nisso? Cara Eu fiquei estudando o mercado Quem eram as pessoas Que mais compravam na internet Quem eram as pessoas Quais tipos de cães Essas pessoas tinham O que elas faziam Então Uma das principais coisas Que eu acho Mais importante Pro adestrador É o que você tá falando Cara Eu tenho conhecimento Eu sei Eu já resolvo o caso Eu trabalhei na creche Eu sei muita coisa Eu tenho conhecimento Só que eu peco No momento de Fazer a venda Por quê? Qual que é o pecado maior? Você não sabe pra quem Você tá vendendo Você não sabe pra quem Você vende o seu produto Você vende pra qualquer um E qualquer um Não quer Talvez não quer você Então Você tem que achar Primeiro Uma das coisas que eu falo É Quem você quer trabalhar Por que que eu escolhi Mulheres De 25 A 40 anos Porque As mulheres São Essa faixa De De idade São as Girl Power São as meninas Que tão na pegada Faca na caveira Tá ligado? Tipo Eu vou fazer Eu sei Eu vou fazer acontecer Eu faço isso Vou pra cima Eu vou pra cima Eu acredito em mim E eu vou fazer Adestramento do meu cachorro Então Eu queria essas meninas Eu trabalho Muito Pra elas Cara Aí Cara Quando a gente Espalha o conteúdo Entra homem Entra mulher Entra mais velho Entra mais novo E aí a consequência O cara que conectou Comigo Ele vai entrar Mas eu busco Mulheres De 25 A 40 anos Mais que isso Elas já tem Um pouco mais De dificuldade Muitas entram Naquele processo Do Ai Mas eu tenho Preguiça Do cansaço E aí tipo Cara Mais de 40 anos Pra mim não funciona Mas eu até tenho Alunas dentro do Manual do Cão Ideal Que tem mais de 40 anos Cara Dão show Dão show real Vão pra cima Vão pra cima Então Eu vou atrás Desse tipo De pessoa Uma das coisas Que eu falo Que é muito importante É você focar No que você quer trabalhar Então vamos supor Eu até falei isso Em alguma das outras lives Isso vai te ajudar Muito Então tipo assim Você quer trabalhar Exatamente com o que Hoje Se eu tivesse que Voltar pra rua Eu vou falar de mim Pra ficar mais fácil E aí você Já colocar a coisa Na sua cabeça Hoje Se eu tivesse que Voltar pra rua Largar a internet Puta Não tem mais internet Tem que voltar A trabalhar na rua Eu ia focar Em pastores australianos Então O meu público Seria um dono De pastores australianos E eu ia produzir Conteúdo Diariamente Pra pastores australianos E cara Quando eu falo Produzir conteúdo Diariamente Vocês devem Você A galera que me segue Vai falar Caralho Mas o Rafa Produz muito conteúdo Sim Eu produzo muito conteúdo É difícil produzir Muito conteúdo Sim É muito difícil Produzir muito conteúdo O que que você faz Coloca uma meta De produzir Um por dia É um por dia Todos os dias E não necessariamente Esse conteúdo Precisa ser um conteúdo Em vídeo Esse conteúdo Pode ser uma foto Esse conteúdo Pode ser um texto Esse conteúdo Pode ser Uma sequência De imagens Porém Você tem que estar Presente todos os dias Cara Eu tenho Um dos motivos Era justamente isso Porque Eu passava maior tempo Na creche Lá Como recreacionista E meu Lá Você não pode Pegar o celular E postar cachorro De lá Não tem como fazer isso Aí eu falo Vou postar uma coisa Que não é minha Ou Sei lá Tirar uma foto dele Chegar em casa E postar um cachorro Que não é meu Meu cliente Então não funcionava E é justamente Isso que você está falando Não é legal Mas uma coisa Tipo De Eu colocar um produto Que seja meu E eu esteja ali Para poder movimentar Minha página Né Rafa Mas aí Cara O que que você faz Deixa eu ir para lá Que aqui a luz Anoiteceu No sítio Lascou Já era Fica abriu Fica abriu Deixa eu ver se a luz aqui Da Bias ajuda Deixa eu ver Talvez ajude Não Ficou ruim também É Cara Uma coisa que você pode fazer Que você deve fazer aí Você deve ter Dos seus clientes Eu não sei se você já tem clientes Ou não Mas se você tiver Pelo menos um cliente Você usar esse cliente Como o seu start maior Como o seu maior start Como o seu Cara Quer mais Quer mais do que eu Do que eu fiz Você pegou a fase Que a Gaia Era o meu espelho Sim Sim Você viu Completamente Não tinha escane Você tinha a Gaia só Não tinha o Mars Não tinha o Amu Cara Eu peguei a Gaia E eu falei Velho Você vai ser O meu Meu espelho Então tudo que eu fazia com ela Eu postava Eu gerava conteúdo com ela Tudo 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 Eu levava ela em tudo Até ontem eu falei Cara A Gaia fez Sim Cachorro nenhum Fez na vida Então se você não tem O seu cachorro Uma das coisas que eu falava Falava muito pro Caio O Caio Quando ele trabalhou Sim o Caio Eu falava muito pra ele o seguinte Falava Mano Se você não tem o seu cachorro Você precisa ter um cachorro Como se fosse seu De algum cliente seu E ter um cachorro Como se fosse seu É fantástico Foi o que eu fiz com a Gaia Porque eu não tinha um cachorro meu Eu tinha um cachorro Só que mano Já tinha 17 anos Eu já tava capenga Não tinha mais como eu evoluir Com o cachorro Então eu transformei a Gaia No meu cachorro Tá Se você não tem o seu cachorro Eu usaria Eu pegaria um momento Pra fazer Com o seu cachorro E aí Existe uma coisa Que é muito legal Quando você começa A fazer com o seu cachorro Do zero Até o cem Você mostra Uma transformação completa Que você fez naquele cachorro Então é muito louco Às vezes é até mais legal Do que você pegar um cachorro Com tipo Sei lá Com o tipo de um problema Então você pega um cachorro Que já tem um problema E aí você vai lá E resolve o problema Quando você pega um cachorro Do zero ao cem É uma outra parada Então você mostra Sim Como que você vai fazendo E aí você vai Na loucura do seguinte Só pra concluir aqui O pensamento Você vai pegar um E aí você vai trabalhar Com um Tipo no meu caso Eu comecei trabalhando Com o Husky Mais difícil Mais difícil Que isso Não tem Aí eu falei Cara Preciso de algumas coisas Mais fáceis Pra se trabalhar Eu sofri muito Porque É muito difícil Trabalhar com o Husky Pra quem tem Husky Vai me entender aí Um pouquinho Cara A Gaia fazia 60 comandos A galera fala A galera que eu falo Fala tipo assim Que? Um Husky 60 comandos? Meu Quando eu vi você Lá na apresentação Nos seminários Que eu assisti Que você fez Mano Era incrível Eu ficava bismap Fala mano Como o cara Conseguiu ensinar isso Pra uma Husky Impressionante Realmente Rafa E aí quando eu falei Cara Eu preciso do meu cachorro Eu comecei a estudar E aí eu estudava De cara eu falava Quero um board Quero um board Eu comecei a estudar E aí eu caí Nos Austrália Caí no Austrália Estudei Antes de pegar a Scully Eu estudei dois anos Antes da Scully Vim pra mim Caramba A Scully foi um cachorro Muito planejado Programado Por isso que ela é Hoje o meu cachorro Ela é o meu cachorro Tipo assim Óbvio Tem os outros cães Mas ela é o meu cachorro Como é que a gente fala É o cachorro Que arruma a namorada Sozinha Tá ligado Manja Sabe É o cachorro Que arruma a namorada Se ela sair com ela Entende? Já era Mas ela é o meu cachorro Espelho Hoje E aí eu falava A evolução disso foi Cara Eu preciso de outras Variações de raças Pra entender Mais sobre comportamento Foi quando eu comecei A me especializar Cada vez mais Em comportamento Mas assim Quando você fazia Quando você fazia Os atendimentos Você não escolhia Tipo aparecia Cliente pra você Tipo Ah um Um Jack Russo Você não falava Não, não vou atender Porque eu tô Me especializando em tal Você pegava Mesmo assim Pegava Pegava Mas eu tinha Meu foco Eu pegava Ah tá Certo Tinha meu foco Que nem No começo Era o foco De fazer adestramento Depois Eu comecei a tirar Esse foco De adestramento E comecei a fazer Só consulta Entendeu? Certo Depois eu comecei a tirar O foco Da consulta presencial E comecei a fazer O foco Da consulta online Mas Antes Eram todos São todos fases Transicionais No começo Passeio Beleza Do passeio Pro adestramento Você vai fazendo Essa transição A hora que você Fala Cara não Agora eu tenho Agenda suficiente Vou largar o passeio Vou ficar só fazendo Adestramento Aí você senta a madeira Vai embora Tá Então são Foca É São sistemas Que você vai Fazendo essa transição Mas no começo Eu só negava Tipo assim Cara Sei lá Coisas que fossem Muito longe Era o que eu negava Então Uma das coisas É que Eu queria comentar Também é essa Eu mudei pra Eu tô aqui Perto da Vila Formosa Perto do Tatuapé Antes era Corinthians Itaquera E E trabalhando Aí nesse tempo De quarentena Rafa Eu comecei a postar Vídeo com esse cachorro aqui Que é o Duque É um Weimaraner Comecei Rafa Na página E o pessoal daqui Começou a me seguir Tipo Aparecer cliente Nem que for Pra fazer uma visita mesmo Tipo Passava as coisas Às vezes não fechava Mas beleza Mas começou a aparecer Falei Mano Que da hora Mas eu quero ir mais longe Eu quero tipo O centro de São Paulo E eu tô conseguindo isso também Entendeu Qual é o tamanho Agora velho Vou te falar Vou dar uma dica Que eu dei pro Caio Quando ele começou A fazer atendimento Que ele Cara Vou voar Ele falou assim Caio e Dog Lion As pessoas acham Que rolou treta Mas não rolou treta Eu e ele Foi o seguinte Ele falou Cara Eu quero voar Aí eu falei Mano Vou te ajudar Então essa foi a minha pegada Com o Caio Não teve essa Tipo Ah não Vou sair Vou criar o negócio Vou ser o meu sozinho Vou querer te dar um rolo Não, não é nada disso Aí eu super incentivei E uma das dicas Que eu dei pra ele Foi o seguinte Você quer fazer atendimento? Beleza Domina O lugar No dia Então tipo assim Você vai montar Uma agenda de atendimentos E aí o cara vai te ligar Você tá aí Sei lá Na Zona Leste Cara Na São Mateus São Mateus você falou? Não, é Vila Formosa Vila Formosa Desculpa velho Você tá aí Na Vila Formosa Na segunda-feira Que é geralmente o dia Que a gente tá Mais tranquilo Vamos dizer assim Você sai daí Então na segunda-feira Você faz uma agenda De atendimentos Na Zona Sul Na terça-feira Você faz uma agenda De atendimentos No centro de São Paulo Na quarta-feira Você faz uma agenda De atendimentos Aí na sua casa Cara, não sei Monta a sua agenda Por dia Certo E não fica fazendo Olha a cagada Que eu fazia Aí O Rafa Não Zoião Quero pegar todo mundo Tô ficando de grana Não sei o que Você foi lá Sentava na moto Saía Da Zona Norte Ia pra Zona Sul Da Zona Sul Atendia em Alphaville De Alphaville Ia pra Guarulhos Cara Eu ficava mais em cima da moto Do que atendendo cliente Do que atendendo Atendia 10 clientes por dia E aí foi quando eu falei Cara Eu vou cair de moto Vai dar uma merda ainda Isso aqui Não vai ter jeito Por quê? É cansativo Mas O trânsito de São Paulo É impossível É um caos É um caos Então Quando eu comecei A fazer isso A fazer esse sistema Tipo assim Eu tinha muita Muita gente De Pinheiros Aí eu comecei A fazer o seguinte Cara Eu vou atender Um dia só em Pinheiros Aí o cara me ligava Pegava o meu contato Me via no Instagram Fazia qualquer coisa do tipo Me ligava Ou então Eu sou de Pinheiros E tal Não sei o que Você pode vir Aí eu falava Posso Quinta-feira Aí o cara Por que só na quinta Infelizmente Só tem horário Pra quinta-feira Então tipo assim Às vezes Eu tinha outros dias Mas O meu dia De Pinheiros Era na quinta-feira E eu falava pro cara Eu vou Mas eu só posso ir na quinta Mas por quê? Porque Na terça-feira Eu atendo Zona Leste E aí o cara falava Pô O cara tá com a agenda lotada E não que isso Eu não tava mentindo Só que cara O meu dia Era O meu dia de Pinheiros Região da Zona Oeste Era na quinta-feira E eu focava Pra juntar Todo mundo Naquele dia E um dos meus erros Foi assim O Aconteceu isso comigo Tipo De aparecer cliente Do Ipiranga É próximo É rápido aqui Tô na linha verde É bem mais fácil Também já chegar Só que Eu tava com Atendendo cliente Aqui na Vila Formosa Atendendo Apareceu isso Eu falei que ia no mesmo dia Cara Me estrefei lindo Cheguei atrasado lá E tipo Aí o cara acabou não ferrando Mas por quê? Porque eu fui querer ser zoião Tipo Querer atender no momento Não montar um cronograma Uma agenda Né Rafa? É isso aí Exatamente A gente faz cagada E outra É muito construtivo Né cara Porque A aula Você dá aula Que nem eu cara Pega uma aula Da galera do Manual A noite Vai duas horas A hora que eu falo Caramba Gente acabou a aula Duas horas Já é A aula é ok fazer Treinar o cachorro É ok fazer O problema é deslocamento É o deslocamento Quando você faz Que nem ó Olha o que eu fazia Eu juntava tudo Num dia só Vamos supor Esse dia Do Da Zona Oeste Cara Entre uma casa E a outra Entre um apartamento Entre um cliente O outro Eu tentava marcar A cada Quarenta minutos Mais ou menos assim Por quê? Eu passava num posto De gasolina Tomava uma água Mexia no Instagram E ia E tipo assim Mano Eu ainda chegava Antecipado Quando você chega Antecipado Na casa do cliente O cara fala assim O cara se programou Exatamente O cara não tá afobado E a maioria das pessoas Já Cara Eu aprendi uma coisa Com o pai de um amigo meu Que é o seguinte As pessoas Elas estão A todos os momentos Olhando você Você é uma marca Ele me ensinou isso Pai de um amigo meu Você é uma marca E aí ele deu Nesse dia Ele falando pro filho dele Ele falou assim O filho dele É gerente de banco Ele falou assim Me empresta a sua carteira Ele pegou a carteira Do filho e falou assim Cara Sua carteira Tá toda fudida Você é gerente de banco Sabe Sabe o couro descascado? Sim Aí ele falou Cara Você é gerente de banco Qualquer pessoa Que vê essa carteira Vai falar Mano O que que é isso? Você é Onde você trabalha Você tá fazendo Seu dinheiro Tipo isso né Rafa Exatamente Então a apresentação Do profissional Ela é essencial Cara Porque Não tem o ditado Da primeira impressão É a que fica Você chega Esmaforido Pelo amor de Deus Suado Com a camisa toda lascada Rasgada Esse cara aí Tá meio maluco Olha o cara Que eu vou colocar Da minha casa Tipo isso né Olha esse adestrador Que eu arrumei Então uma das coisas Que me fez mudar Até mudar A camiseta Pra preta Pra camiseta preta Era isso Porque O preto Por mais que você Você tá suado Ele não mostra Ele não demonstra Verdade Às vezes você chega Na casa de um cliente Que tem Tipo eu aqui Que tem grama No sítio aqui O cachorro vem Pula em você O branco Esquece Já era Já era Acabou o dia O preto não Você ainda consegue Esconder Então isso era Uma das coisas Que fazia muito sentido Pra mim E uma das outras coisas Que pra mim Faz muito sentido Falando desse papo De brand Falando de brand De marca Cara Você só vai me ver É muito difícil Eu aparecer No Instagram Da Doglion Sem mostrar Minha marca Muito difícil É só se tipo For no momento Que eu tô Enfazado Jogado Sem camisa Sem camisa É muito difícil Já vi histórias Seus E você mesmo Tranquilão Bem relax Mesmo na sua casa Você com a camisa Tipo antigas Que você postou Até uma vez Caramba O Rafa O tempo inteiro Com a marca dele Tipo eu não tinha Me ligado nisso Mano É muito difícil Muito difícil Você me ver Sem a minha camiseta Principalmente No Instagram Da Doglion No meu Eu tenho Instagram pessoal Mas no meu Instagram Da Doglion Cara É quase que Impossível Você me ver Sem Cara E aí É uma das coisas Que eu falo Muito adestrador Muito profissional Tem vergonha De mostrar o que é Manja Tem muita gente Tem vergonha De sair com uma camiseta Escrito Adestrador Nas cotas Eu tenho o maior Orgulho De mostrar Que eu sou adestrador Porque as pessoas Me olham E falam assim Caralho Olha o que esse cara tem E ele é adestrador Verdade Manja Eu me valorizo E eu valorizo O que eu faço Enquanto eu faço Enquanto eu fizer isso E mostrar para as pessoas As pessoas Cara Dentro da minha casa Dentro da minha casa A minha mãe Foi o meu Não foi Minha mãe foi a pior pessoa Para incentivar Minha mãe Quando eu comecei Não Você vai morrer de fome Não faz isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Hoje ela dá Graças a Deus Hoje ela fala Cara Você fez isso A minha mãe Seria a pior pessoa Para isso Para falar E onde eu estava morando Rafa Antes também Não tinha esse incentivo Sabe Eu tinha um cachorro Que mora com a minha mãe O cachorro tem lá Seus 15 anos também Apliquei bastante coisa Desde quando eu estou Na área de cachorro Desde 2014 Eu estou trabalhando Em creche Niquet e tudo mais Venho tendo essa vontade E aplicando Só que as pessoas Tipo falam Não cara Vocês daí Que adestrador você conhece Que tem grana Que é rico Que tem uma vida boa Que sente orgulho Eu falei Meu Vários Só que as pessoas Não veem isso Como algo bom Né Rafa Aí tipo Quando eu saio de lá Estou casado Com a minha esposa Mano Aí sim eu vi É totalmente Isso dá mais ânimo Para a gente Até a gente ver Resultados bons nossos Igual eu estou vendo Da minha página Meu Não mexi a Rafa Postava uma foto Outra vez Nesse tempo de quarentena Cara Eu vi como cresceu Como Tipo Cresceu um pouco também Das pessoas me procurarem Eu ir até a casa da pessoa Mas fica nessa Porque Não depende de mim também De se o cara vai fechar ou não Sim Aí É isso mesmo E a galera não vê Cara Mas existem várias profissões Assim né É Ó Vamos lá Tem um cara no Ipiranga Que ele é muito famoso No Ipiranga Ele vende Abacaxi Ele vendia Hoje ele não vende mais Mas ele vendia abacaxi No carrinho de mão Mano Olha essa história Ele vendia abacaxi No carrinho de mão Esse cara Chegou a ter 20 30 funcionários Vendendo abacaxi No carrinho de mão Pra ele Esse cara Morava numa puta cobertura No Ipiranga Tá E aí a galera Perguntava pra ele Você faz o que? Ele fala Eu vendo abacaxi Ah você tem uma Uma banca na feira? Não Eu vendo no carrinho de mão Mano Sério Entende? Então quando o cara Vira Quando alguém vira pra mim E fala assim O que que você é? Eu tenho o maior orgulho Eu encho a boca Eu falo Eu sou destrador de cães O cara Oi? Exatamente É destrador de cães Ah mas É Sou Pô mano Ah mas É destrador Não sei o que Não sei o que Ela fala Você já me viu na televisão? Tal canal Tal hora Me assiste lá É o cara Aquela boca Tá ligado? E mano Eu tenho o maior orgulho Em falar isso O que que você faz? Eu sou destrador de cachorro E tem uma outra coisa Que eu acho que é melhor ainda Do que A gente tá falando E muito Muito passa Pela cabeça A questão financeira Óbvio A questão financeira É uma das principais coisas Que a gente tem que pensar Senão a gente morre na mão É Sim Não tem jeito Claro Mas cara Tem uma outra coisa Que isso aqui Eu as vezes Eu penso E o porquê que eu faço? Eu mudo a vida Das pessoas Mano Hoje Eu já não choro mais Mas no começo Do Manual do Cão Ideal Quando eu recebi um depoimento Eu chorava Juro por Deus Hoje eu já não choro mais Eu já Eu já tô meio que blindado Né? Mas eu choro É Cara É muito emocionante É muito Efeito ao vivo Eu choro Sim Já vi Eu sou chorão Né? Tijil É Eu choro pra caralho também Eu sou chorão Essa é uma característica minha Mas cara Quando eu recebi Os primeiros depoimentos Do Manual do Cão Ideal Das pessoas Falando Cara Você salvou meu cachorro Ele não conseguia dormir Em dia de chuva Cara Você salvou meu cachorro Eu não conseguia juntar ele Com meu filho Cara Eu chorava Eu chorava Tipo Era todo Eu lembro que Quando eu trabalhava Com a minha outra equipe Teve um dos Um dos Das turmas Do Manual do Cão Ideal Que me deu Sei lá Trinta depoimentos Eu sei que eu assisti Quatro E aí eu falei Não consigo mais Galera Assiste vocês Eu não consigo mais Não dá Não dá Porque eu só chorava Eu só chorava Eu conseguia assistir E a galera Precisa escolher o depoimento Eu falava Mano Foi todos Todos excelentes Pra mim Todos Porque Quando a gente trabalha Com o que a gente quer A gente faz de coração A gente tem essa capacidade E não é todo mundo Que tem essa capacidade De fazer isso Tipo assim Um administrador de empresas O cara que trabalha Na administração Ele vai conseguir Fazer uma transformação? Vai Mas Sabe Entende o que eu tô falando? Você chegar na casa do cachorro Ou então você fazer Um trabalho desse O cachorro vai tudo Virado do avesso Tudo cagado A família tá toda destruída Por causa do dog O cachorro tava vivendo No quintal jogado Aí daqui a pouco O dono te manda uma foto O cachorro tá deitado Do lado dele No chão Lá Curtindo Assistindo TV Cara Isso é transformador Isso é muito Gratificante mesmo Rafa Recentemente Aconteceu isso Tipo Não compartilhei com ninguém Nem na minha rede Lá da minha página Ficou pra mim Porque às vezes Eu falo Pô Ninguém precisa saber Disso Mas foi muito legal Isso me Tipo Como que fala Me deu uma autoestima muito grande Fui numa casa Recebi uma ligação Igor Foi uma veterinária Que me indicou você Tô com A minha filha Teve uns problemas Ela vai vir pra minha casa O meu cachorro Ele não aceita outros cães Você pode Vim aqui tal dia Eu falei Posso Dona Vera Fui Rafa Chegou o dia Que era o dia Que a mulher ia mudar Fui Chegou lá Ela falou assim Tipo A filha dela chegou um pouco antes de mim Porque não sei porquê Porque o horário marcado Eu cheguei no meu horário marcado A filha dela se antecipou Fui Igor A gente tá na rua até agora Eu não sei o que fazer Vamos Vamos lá pra dentro E vamos ver o que dá Eu falei Não Vamos sim Dona Vera Vamos com calma Passei todos os detalhes Rafa Na semana seguinte Recebi uma mensalidade Tipo isso Igor Você salvou O Jim Que é o cachorrinho dela E os outros cães Porque olha isso Mostrou Mandou um vídeo Rafa Dos cachorros brincando Cara Eu não acredito Eu vi Dona Vera Sério Foi você Igor Foi você que fez isso Porque a gente não conseguia O Jim não aceitava outros cães Aqui dentro de casa E você realmente mudou a vida dele Meu isso Fiquei muito feliz E isso é o que é combustível pra gente É o combustível total Total cara E às vezes muito mais que grana Porque às vezes tipo Ah cara Quando você ganhou Cara ganhei uma merreca Mas mano Isso me motivou Fazer outro processo A saber que eu Uma das coisas muito legais Disso que você tá falando Do combustível É muito isso Quando dá certo Você fala Cara Eu posso fazer mais Tipo assim Que nem Eu já cheguei numa escala Aqui Que eu tenho um monte de cara Que me odeia Que me xinga Que fala Que eu sou bosta E cara Sempre que às vezes Eu Porque isso acontece Com todo mundo E às vezes eu me pego E falo Cara Será que eu Que nem uma vez A gente fez uma postagem No Facebook E cara Caíram matando Me arregaçaram Na postagem Né E aí Eu falei Será que eu preciso ainda Né E aí Eu Abri a página do Entrei no YouTube No meu YouTube E abri o meu vídeo De depoimento Que tem lá De 2 horas e 33 minutos De depoimento Só de alunos E aí eu assisti aquilo Aí eu falei Isso aqui Vale muito mais Do que qualquer gente Do que é Verdade Rafa Verdade Então tipo assim É Cara Às vezes a gente pensa Né Tipo Será Mas aí Não então É assim Uma das coisas As coisas que a gente já fez As pessoas que a gente já salvou Os cachorros que você já tirou Cara Projeto Segunda Chance Que eu fiz com o Jorge Nossa Tinha 10 cachorros Do CCZ CCZ Que tava pra morrer lá Que os cara Ia virar sabão Sacrificar Não sei lá Que ia acontecer E os cachorros Vivem hoje Em casas Em alguns lugares Óbvio Tem os seus limites Mas cara São cachorros Que foram reintroduzidos De novo Tipo mano Só ajudei a salvar vidas Cada cachorro Que a gente encontra No Buscapet É um cachorro Que você salvou uma vida Então tipo assim Tem nenhum Que vai falar mal Até de água Verdade Rafa O cara fala mal Até da água Não vai falar mal de mim E aí os caras falam né Quanto mais pessoas Falam mal de você Mais pessoas falam bem Então você acaba Você acaba Foi Então isso é O que você falou É essa parada É muito gratificante Além do Do valor Financeiro Tem o valor Sentimental nosso De transformação Isso é muito legal Aí cara Você vê um Cachorro feliz Uma família feliz Não tem nada que pague Não tem nada Rafa Realmente De início É um valor Muito simbólico Porque eu sei E conheço A região que eu tô Né Rafa E quando a gente Vê os resultados E a pessoa mais feliz Eu falo Meu Valeu a pena Já fiz o meu papel E o que eu E o que eu gosto De fazer A minha missão é essa Deixar o cachorro feliz E Isso ajuda muito Cara Real Boa mano O que você precisa mais De mim aqui Virando um bate papo Super bom Gostoso Verdade Rafa Muito valeu Muito obrigado Pela oportunidade Tamo junto É Vou Sou seu fã Desde da Daquela época lá De Daycare Que você começou Fazendo palestra lá E eu falei Mano Esse cara velho Esse cara vai ganhar o mundo Mano Ele merece Desde então Sigo você Desde sempre Me inspiro Muitas vezes em você também E o meu foco é esse Cara Ir pra cima E não desistir Porque E assim Outro Um Abre aspas Que rapidão Quando a gente Tá no Daycare Rafa Tipo A gente é meio que É funcionário A gente não pode fazer O que a gente Muitas vezes tem vontade De pô Testar E ali Eu passava mais tempo ali E muitas vezes não podia Aí eu falei Meu quer saber Nessa época de quarentena Eu vou testar Tudo o que eu queria Ver se eu consigo mesmo E se der certo Eu vou pra cima E é o que eu consegui Quero realmente ir pra cima E não desistir dessa área Cara Mas uma coisa Eu não sei se você Largou ou não Mas uma coisa que eu falo Pras pessoas É o seguinte O profissional liberal Eu sou um profissional liberal Como um dentista Um advogado Eu não trabalho Dentro de uma empresa Eu trabalho Você é a sua empresa Exato Eu não tenho Salário Fixo O adestrador Não tem salário fixo Então uma coisa que eu falo Pra todo mundo No começo No começo Cara Vai fazendo Mas não troca o certo Pelo incerto Você deixa pra trocar O certo Pelo incerto Quando você tem certeza Absoluta Que o incerto Cobre o outro É certo Exatamente Então isso era uma das coisas Que eu comecei a fazer Até falei hoje no meu grupo de impacto Com as meninas Que estão começando também Que estão na pegada E eu falei assim pra elas Quando eu comecei Eu vou fazer passeio à noite Só que eu não falava Pras pessoas Que eu fazia passeio à noite Porque eu trabalhava de manhã Em outro lugar Ah tá Entendi Era meio que Era cliente ainda de manhã Na parte de manhã Você tava atendendo outras pessoas Por assim dizer Na parte de manhã Eu não devo explicação pra ninguém E o horário que eu tenho Que fazer passeio é à noite Disponível é esse Entendeu? Entendi, Rafa Se o cara falasse pra mim assim Cara, por que você não pode fazer de manhã? Cara, eu prefiro fazer à noite Porque é mais É mais tranquilo E é mais fresco pro cachorro Ah, cara Pô, beleza Entende? Entendi Aí qual foi o outro processo Quando eu comecei a destrar? Cara Tem horário Só tem horário sábado Por quê? Eu trabalhava de segunda a sexta Tem horário no sábado Quer? Meu horário é sábado Fechou Aí chegou o momento Tem horário sábado e domingo Primeiro eu comecei sábado e domingo E aí quando eu falei Cara, não dá Eu só trabalho Aí eu comecei Quando eu consegui encher os dois dias Sábado e domingo E passeio à noite Eu falei Mano, não preciso mais da parte de cima E aí o que eu fiz? Eu tirei o que era certo Trouxe pra semana O sábado e domingo Deixei os dias assim Exatamente Deixei os dias da semana E o final de semana Você conseguia descansar Sábado e domingo Não trabalhe mais sábado e domingo E aí a galera acha Ah não, o começo é fácil Cara, o começo nunca é fácil Pra nada Velho, pra nada Você vai fazer Cara, vai fazer um bolo O começo é fácil? Não, velho Não é Tem que esquentar o forno Tem que untar a assadeira Tem que fazer a massa Preparar a massa Depois você tem que lavar tudo Aí, cara Na hora que você vai comer o bolo É daqui duas, três horas Nada é fácil no começo E se você não tá na pega Se você quer alguma coisa fácil Velho Sai do adestramento Sai, pode crer Sai Porque nada é fácil Você pegar um caso Um caso não é fácil Um caso simples no começo é difícil Só que Quanto mais difícil Mais você se motiva a aprender Quanto mais difícil Mais você se motiva a aprender Aí chega um momento Que você só Você Cara Eu cheguei num ponto Ó Ó que legal Eu tenho O Daniel mandou uma mensagem aqui Ele foi o meu aluno Cara Posso falar que ele foi um dos meus melhores alunos Porque Ele entrou em contato comigo Antes dele ter o cachorro Caramba Então esse cara O Daniel E Eu não me lembro o nome da esposa dele Mas é um pastor de chate A cachorrinha dele É Acho que é Renato O nome da esposa dele Ele me ligou Antes dele ter o cachorro Então clientes assim Mamão com açúcar Mamão com açúcar Clientes assim Mamão com açúcar É um e um milhão Verdade Um e um milhão Eu virei o cara Eu cheguei em um certo ponto Quando eu tava na rua Que eu virei o cara De resolver só agressivo Cara Cada Cada casa Era Eu já ia Mano Pra você ter noção Eu já ia Com a calça Com a barra Com um monte de garrafa Assim por dentro Né Pra evitar Mano Eu já tinha Muitas Yorkshire Tomei várias 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 Tomei uma mordida Uma vez no New York Que eu fui atender Na Zona Sul Cara Me jantou Eu largava de um lado Catava do outro Largava de um lado Catava do outro Me jantou Me jantou Então Foi as coisas Foram acontecendo Sabe Mas Pegar o fácil O caso que eu falei Aqui até Desculpa aí Dani Usei seu caso Mas Pegar um caso Assim Cara Era um em um milhão É bem difícil Realmente Mas o caso difícil É bom Porque você sai Da casa da pessoa Você fala assim Eu vou ter que fazer Esse cachorro Ficar bom agora E ainda mais Quando ele te morde Que você fala Cara Vai ter que Esse filho da É bem isso Rafa E tipo Meu O papo tá muito da hora Rafa Eu preciso falar mais Sobre a minha experiência Eu tô com o Bernese Mano O cachorro é virado No saci Ele não tem foco Não Tipo Assim Os donos Por ele ser um cachorro Muito grande Ele não entra em casa Porque quando ele entra Rafa O cachorro tem um ano Parece um furacão O cachorro quer destruir tudo Eu falo Meu E agora E agora E tipo Acabou as aulas Aí o cara pegou E falou assim Igor Muito obrigado Pelo resultado Eu tô feliz Mas eu preciso me dedicar mais Eu falei isso Cara Mas o seguinte Eu te dou duas aulas Na faixa Você não vai precisar pagar nada Pra mim vir Te explicar mais Porque eu tô vendo Que você tá gostando Só que o cachorro Rafa Ele é tipo Ele não tem foco Não tem atenção Nada E eu quero ir De novo Porque Pra ver se eu consigo Cativar o cliente E se ele fecha mais Pacote comigo Porque Eu quero resolver Esse caso Sabe O cachorro Mano Ele é virado Num giraia Cara A gente pega Quando eu pego Hoje No manual do cão ideal Tem toda uma base Pra pessoa Fazer sozinha Isso que é o que eu trabalho Pessoas que façam sozinhas Eu quero que as pessoas Façam sozinhas Que eu não preciso Colocar a mão no cachorro Então hoje Principalmente online Já não coloca a mão Só coloca a mão Nos meus cachorros Então já faz 3 anos Que eu só treino Os meus cães E eu treino Tipo Se alguém aparecer Pedindo Adestramento Não pego E cara Eu recebo ligação Direto Basicamente Todos os dias Eu não pego Eu falo Pra pessoa Sobre o manual Explico E deixo Todo mundo aberto Quer, quer, não quer Tá tudo bem Tem gente Tem gente pra todo mundo Tem gente que não gosta De online Tá tudo certo E aí Mas eu falo Se a pessoa fala Não, de cara Rafa, não quero Queria um presencial Eu falo Posso mandar pra galera Que tá correndo junto comigo Então quem que é São os meus alunos Que começaram comigo Começaram com vocês Estão com apetite Estão indo pra cima Eu venho fazendo isso Dentro do profissional Administrador Vai ser uma das coisas Que eu vou fazer Em mais escala Passar mais cliente Pra mais pessoas E aí Quando eu pego um caso Tipo esse Benese Aí, cara Uma das principais coisas Que a gente trabalha É target Target Sim, eu trabalho O place O target Com ele Só que eu não Eu não consegui entender Porque ele é daquele jeito Ainda, Rafa Eu acho que os donos Só tá tendo contato com ele Quando eu tô lá com ele Sabe Porque ele vê o dono dele Mano, o cachorro Já era Se o moleque não entra Ele faz direitinho O moleque apareceu Que é o dono do cachorro O cachorro desestabiliza total Eu falo Mano, e agora, velho? Charada matada O cachorro só tem interação Quando é nesse processo Nesse momento Você não vai ter E aí Quando ele tem interação Interação errada Acabou Não tem o que fazer Se o cara não botar a mão na massa Não é você que vai resolver Você pode ir lá Treinar O cachorro pode ficar Condicionado ao processo Com você Exatamente Comigo ele funciona Você passa Pro cara E vê o que vai dar Só que aí O ideal é você pegar na mão Do cara, né? E aí você Tipo, meio que doutrinal Todo dia Você tem que perder 5 minutos Cara, eu faço Hoje Eu venho treinando A Scully Sempre coisas novas Eu sempre faço treino Às vezes eu posto aqui Uma parte do treino Mas depois esse treino Ele é editado A gente junta Todos os treinos E eu subo no manual Do que é o ideal Pros meus alunos Verem como é que é Eu faço Eu vou instruindo e tal Vai subir Pro profissão administradores também Mas o que eu faço? Cara, 2 minutos 4 minutos por dia Isso é uma coisa Que eu bato muito na tecla Você não tem 5 minutos Com o seu cachorro Pra você fazer um treino Você não deveria ter um cachorro Acabou Essa é a vontade Que eu tenho Que eu tenho De falar pros clientes Ó, vou te falar Uma outra coisa Cara A gente Eu dei uma dura Hoje no meu grupo De impacto Que são os meus 10 melhores alunos E aí eu falei pra eles No primeiro contato Agora Ele ficou aí Eu só consegui dar reação Pra ele Eu falo Puta, mano Então você não deveria Ter um cachorro desse Você deveria ter um peixe Né? É, basicamente Eu falo isso, velho Se o seu cachorro Não é prioridade na sua vida Você não deveria ter cachorro Eu falo pra quem quiser ouvir Olha esse cara Ó, cara Não é porque eu sou eu não, velho É um pastor belga de Marinoa, tá? Sim, conheço muito bem Tranquilo, né, Rafa? Se não tem treino Se não tem treino Não tem isso O cachorro É O cachorro vai virar o furacão Vai destruir a casa assim Porque não tem um Tá condicionando o cachorro Se não tem treino Não tem isso Não tem jeito E, cara O adestrador Em alguns momentos Ele tem que entrar Como um incentivador E aí Se liga, Ness O que é um incentivador? Sabe quando O professor de Musculação Pegou pra treinar Uma pessoa que nunca treinou na vida E, cara Aquela pessoa treina errado Né? Sim E aí o que ele faz? Ele vai lá e corrige aquela pessoa Fala, ó Você tá fazendo um Um agachamento errado Abaixa mais um pouquinho A pessoa Abaixou meio milímetro Isso aí Muito bom Melhorou muito Aí o cara fala O cara já A pessoa já Porra, tô no caminho Então, às vezes A gente é adestrador Com o dono Com o tutor Com o pai A mãe do cachorro A gente tem que pegar O mínimo A mínima evolução E transformar Num bolo de Algo muito bom Num bolo de aniversário Parabéns Muito bom O cachorro evoluiu muito Mano No fundo No fundo Você sabe que aquele cachorro Evoluiu uma vírgula Merreca Mas Pro dono Ele evoluiu muito Porque você tem que pensar Que o dono não sabia nada Que nunca tinha feito nada Que foi a primeira coisa Que ele fez Então, às vezes, a gente Eu pego muito aqui, né? Aluno do Manual do Cão Ideal Fala assim Caramba, Rafa Meu cachorro já Meu cachorro Fiz uma vez Já sentou Tipo, parabéns, cara Fantástico Fantástico Muito bom Rafa Nunca tinha conseguido Fazer meu cachorro Sentar na vida, cara Foi muito legal O cara A pessoa tá muito, sabe? Porque E aí tem uma das coisas Que é muito importante Às vezes O pequeno pra gente É muito grande Pro outro lado E a gente tem que pensar Sempre no outro lado E não na gente Né? Eu falo isso muito no faro O que seria o pequeno pra mim? Ah, cara O pequeno pra mim é Sei lá Fazer um faro recreativo Ah, pra mim é pequeno Cara Quando um dono Consegue fazer um faro recreativo Ele fica maluco com aquilo Porque é uma coisa gigantesca Então O que é pequeno Pra mim é gigante Pro outro lado E você no pensamento Como adestrador Tem que ter esse pensamento Porque, cara O seu conhecimento Ninguém tem Quer dizer Outros adestradores têm Mas o dono Tem, mas aquela pessoa O dono O dono de cachorro Ele não vai ter O que eu tenho, né, Rafa? Então Um mínimo de evolução Eu tenho que parabenizar Tenho que mostrar Que esse é o caminho, né, Rafa? Exatamente Mano, eu tenho um minuto e quarenta e cinco Eu vou te contar uma coisa Eu pintei uma parede na minha casa E eu fiquei feliz pra caralho E aí eu falei com um pintor Outro dia Falei Mano, eu pintei uma parede lá na minha casa Ele falou Quantos mais? Aí eu falei Legal Tipo, mano O cara pintava aquela parede Em dez minutos, tá ligado? Entende a relação? Entendi, Rafa Se ligou? Então é a mesma coisa, velho Ó, agora a parada é a seguinte, velho A gente tem um minuto Nós vamos fazer um print aqui Pra gente postar A galera que está assistindo Demorou, Rafa Muito obrigado Foi muito gostoso Muito obrigado, Rafa É isso aí Espero mais vezes poder conversar assim com você Ter mais contato Participar de mais projetos seus aí E assim, me crescer como adestrador E ser um cara como você Pode chegar Galera que está assistindo, gente Tem o link Tem o meu Minha bio aqui É só entrar E se inscrever lá na semana do Adestrador do Futuro Não sei o nome exato que está Porque a gente ainda não decidiu Mas está lá É só você entrar e se cadastrar A gente vai fazer aqui Você que está assistindo Hora do print Pra você postar aí E compartilhar nas suas redes sociais Valeu, mano Tamo junto Faz aquele Valeu Boa Manda o print aí, galera Gente, muito obrigado Por vocês participarem aqui De vocês estarem junto comigo Agradeço muito E amanhã, se tudo der certo A gente faz mais uma aqui Obrigado, irmãozão Tamo junto, Rafa Muito obrigado Valeu Obrigadão Galera que mandou mensagem aqui Gente, infelizmente Não consegui responder E mandem em direct A gente vai se falando E é isso aí, tá? Vou deixar acabar Valeu, valeu Fui Valeu, tchau Tchau, tchau